Aê! Cês tão com a cara da alegria! É festa feira! Pessoal, porque tem feirinha no Roblox, tem item grátis, gente, não é qualquer item, é um item limited e é um cabelo, gente, olha só esse cabelo vermelho que vai sair hoje, gente Esse aqui, gente, é o Twitter do criador e ele tá falando que esse item vai ter 15 mil cópias, gente vai sair hoje, por volta então das 4 horas da tarde do horário de Brasília com 15 mil cópias Eu vou deixar o link do item na descrição do vídeo, o do Twitter também Mas pessoal, chega um pouquinho mais cedo, vai atualizando, né, a gente fala por volta mas nunca sabe se eles soltam antes ou um pouquinho depois Então chega um pouquinho mais cedo, vai atualizando o link Boa sorte pra todos vocês e até o próximo vídeo!